Fala galera, tudo beleza por aí? Estamos aqui para mais uma receita e a de hoje é um dos clássicos aqui de casa também. Eu estou aproveitando para gravar todos os clássicos aqui da minha casa porque eu tenho certeza que se faz sucesso aqui, deve fazer sucesso aí na sua casa também. Hoje é dia de lasanha de berinjela. Que tal pegar a velha receita aí da mãe, da avó de lasanha e dar uma roupagem nova, trocando a massa, né, a massa convencional ali de farinha de trigo por uma berinjela? Olha, vai deixar muito mais nutritivo. agregar muito mais valor e cá entre nós, viu, fica tão gostosa quanto. Porque na verdade o segredo está no molho, está no tempero que você coloca. Então já já a gente vai falar quais são os detalhes e o passo a passo dessa lasanha, que eu digo que é fácil, viu, mas tem ali vários pulos do gato para que ela não fique aguada assim, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas aí que já fez lasanha de berinjela ou de abobrinha teve a infeliz surpresa no final das contas de partir a lasanha, pegar um pedaço e ver que tem um monte de água dentro da vasilha, né? Ninguém merece! Então hoje eu vou te ensinar o pulo do gato para a sua lasanha de berinjela ficar sequinha e realmente deliciosa. Mas antes de te dar todo esse passo a passo, quero te pedir um favorzão, né? Por favor, já deixa um like aqui nesse vídeo porque eu tenho certeza que você vai adorar essa receita. Se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito e aproveita e ativa o sininho aí para receber todas as notificações quando um vídeo novo vier aqui para o canal, beleza? E vamos primeiro aqui então saber quais ingredientes a gente precisa para fazer essa lasanha. Lembrando que a minha lasanha de berinjela de hoje aqui vai ter molho bolonhesa, mas você pode fazer molhos diferentes? Sim, minha mãe mesmo lá em Salvador faz uma com molho de frango e creme de leite que fica sucesso também. Mas hoje eu vou fazer aqui para vocês uma versão que vai ter um pouquinho menos de gordura, então ela vai ser um molho bolonhesa, tá certo? Vamos nessa? Quais ingredientes a gente precisa? Bom, para o molho, em primeiro lugar, a gente vai precisar de carne moída, você pode escolher patinho se você quiser uma carne mais magra. Aqui eu tenho uma carne um pouquinho mais gorda, tá certo? É uma carne de segunda moída. Para temperar essa carne, para fazer esse molho bolonhesa, eu gosto de utilizar uma lata de tomate pelado. Uma lata de tomate, você pode comprar já ele em cubos, essa aqui é inteira, eu vou ter que picar ele. A gente vai precisar de azeite de oliva, claro. Uma cebola grande picada. Aqui eu tenho três dentinhos de alho que eu vou macerar. E eu particularmente gosto de temperar o meu molho bolonhesa com hortelã. Eu acho que hortelã super combina com molho de carne ali, com carne moída. Minha mãe me ensinou a fazer dessa forma. Então eu vou temperar com hortelã, com sal, pimenta do reino, páprica doce. Gente, isso aqui é tudo opcional. Páprica doce, pimenta calabresa. Eu gosto de botar em molho vermelho, um pouquinho de canela em pó. Mas observe, é tudo opcional. Uma coisa que minha mãe sempre usa, que ela me ensinou a utilizar também, é cominho em pó. Eu adoro utilizar cominho para temperar a minha carne moída. Mas hoje eu não tenho. Acabei de olhar aqui e não tenho cominho, então não vou colocar. Mas se eu tivesse, certamente colocaria. Mas você pode colocar o que você quiser. Quer colocar pimenta síria? Quer temperar com uma páprica picante? Aqui realmente não tem regra. Você pode usar para temperar a sua carne o que você quiser. Mas eu particularmente gosto de usar ou passata de tomate. Que é aquele molho, sabe que geralmente tem ali? A gente compra na garrafinha de vidro. Que basicamente tem na lista de ingredientes tomate, sal e nada mais. No máximo tomate, sal e ácido cítrico. Não é aquele molho de tomate mega industrializado. Pelo amor de Deus, hein? Cheio de aditivo químico. Isso aí não. Ou você faz o seu molho de tomate caseiro. Ou você pode usar uma passata de tomate. Ou mesmo um tomate pelado. Porque aqui só tem tomate e nada mais na lista de ingredientes. Tá certo? Vamos nessa? Vamos começar? Bom, ingredientes do molho dado. Fora isso, fora o molho que é a parte principal. E é o que eu digo, viu gente? É aqui onde a gente mais vai perder tempo para deixar esse molho bem gostoso. Bem suculento, bem temperado. Mas fora o molho, então eu vou precisar de quê? Claro, berinjela. Já até cortei o pedacinho dessa aqui, a cabecinha dessa aqui. A gente vai precisar de berinjela. Eu só tenho três berinjelas pequenininhas, como essas aqui. Tá vendo? Eu gostaria demais. Mas como eu só tenho três pequenininhas, eu vou fazer uma lasanha de menor tamanho. Tanto que eu acho que eu nem vou usar essa carne moída inteira. Tem um quilo de carne moída. Eu vou logo fazer ela inteira. Porque até o que eu não usar, eu congelo depois. Mas acredito que eu vou acabar usando meio quilo ou um pouco mais para fazer essa minha lasanha. Então eu tenho três berinjelinhas aqui que eu vou fatiar. Eu vou passar ela no mandolim. Eu tenho que ter cuidado para não falar bandolim. Eu acho que é um instrumento musical, né? Eu vou passar elas no mandolim para ficar as lâminas bem fininhas, tá certo? Mas não tem. Dá para cortar na faca mesmo. Às vezes eu estou sem paciência ou então não estou achando e corto na faca mesmo. Mas eu tento cortar lâminas bem fininhas. E o pulo do gato vem no que é que a gente vai fazer com essas lâminas de berinjela. Já, já eu lhe digo. E fora a berinjela, então, eu preciso também para a montagem, queijo, óbvio. Lasanha sem queijo, meu Deus, nunca vi isso. Então aqui tem queijo mussarela que a gente vai utilizar. E eu também tenho aqui uma pecinha de parmesão que eu vou tirar um pedacinho e ralar só para colocar no topo, para finalizar a nossa lasanha. E vai ser esse queijo parmesão no topo que vai ser gratinado, tá certo? Que vai deixar aquela casquinha ali naquele topo da lasanha que fica realmente uma delícia. Mas vamos nessa. Vamos começar pelo passo principal, que é primeiro fazer um molho bem gostoso. Um molho de carne moída, bolognese, bem gostoso. Vamos começar. Vamos começar a preparar o nosso molho. Ó, a primeira coisa que eu vou fazer até, só para vocês verem. Vocês conhecem esse apetrechozinho daqui? É, na verdade, é uma coisa para esmagar alho. Tá vendo? Eu só tiro a pelezinha do alho, a casquinha do alho, né? E aí depois você só bota aqui, dá uma espremida e aí você só tem que fazer o quê? Virar de um lado para o outro. Isso são o quê? São invenções de minha mãe. Sabe, Deus, onde é que ela comprou isso aqui? Mas ela me deu, né? E mãe, obrigada, viu? Porque é uma coisa que eu uso muito. E olha que coisa maravilhosa. Depois de você virar assim, 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 assim... Olha que coisa maravilhosa, gente! Isso aí. Essas invenções de cozinha são tudo de bom. Alho devidamente esmagado. Vamos começar, né? Então, olha. Fio de azeite de oliva aqui na nossa panela. Peguei logo um panelão porque vai ser um quilo de carne, né? Pronto. Fogo devidamente ligado aqui. Fio de azeite na panela. Gente, só lembrando, não sou chefe de cozinha. Estou aqui para mostrar a minha realidade. Da maneira que eu faço. E da maneira que eu faço, não necessariamente. É a maneira mais correta, tá bom? Pode ter um chefe de cozinha que me lembra assim... Hoje em dia ela vai botar a cebola primeiro, o alho depois, a carne. Era para botar tudo inverso. Não sei. Não sei. Não tenho formação em cozinha. Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui é um pouco do que eu faço aqui na minha rotina, tá bom? Então, espero que isso possa ajudar algumas pessoas. Mas assim, ó. Já cozinha muito? Você já cozinha muito? Faz a sua carne aí do seu jeito. Não se inspira em mim aqui não, porque às vezes eu posso estar fazendo tudo errado. Mas eu só digo uma coisa. No final sai bem gostoso, tá bom? Que é o que importa. Eu vou começar então com a nossa cebola aqui, que eu cortei em cubinhos. Aqui tem uma cebola grande, tá bom? Vou começar refogando rapidamente essa cebola aqui. Começar dando uma refogada nessa cebola. E no alho. E logo depois já vou colocar a nossa carne. Ó, aqui eu só dei uma refogadinha de leve. Não vou nem esperar ficar super dourada nem nada, não. Deu uma refogada de leve. Já levantou aquele cheirinho delicioso de cebola e alho fritinho, sabe? Hum, delícia. E eu vou jogar carne moída agora aqui, tá certo? Enquanto a minha carne tá aqui, fogo ligado aí, daqui a pouco eu vou dar uma mexidinha nela. Eu vou pegar o meu tomate pelado pra cortar em cubos, porque esse meu tomate ele é inteiro. Você já consegue achar o tomate pelado em cubos, tá certo? Mas esse meu, ele vem inteirinho, então eu mesma vou picá-lo. E agora aqui é só molho, tá vendo? Tomate pelado aqui devidamente em cubos. Vou começar só a temperar essa carne. Vou botar um pouquinho de sal. Como eu disse, isso aqui é basicamente sal grosso, que eu coloco no moedor, tá bom? Pimenta do reino. É bom você ir temperando. Eu aprendi isso com algumas chefes de cubos. Aprendi isso com Rita Lobo. Aprendi isso com uma amiga minha, que é a chefe Kelly, lá do Canadá. Que é interessante você ir temperando por partes pra ir criando camadas de sabor. Segundo os chefes, não sei se tô fazendo certo não, viu? Desculpa aí, Kelly, se falei alguma besteira. E aqui eu tô botando páprica doce, tá bom? Páprica doce nada mais é do que o pimentão vermelho. Vem do pimentão vermelho. Deixa eu pegar aqui os ingredientes, ó. Ingrediente páprica. Páprica basicamente, que é o quê? Pimentão vermelho. Tá vendo? Ó, ingrediente apenas páprica e nada mais. Então é legal, ele dá uma corzinha, já dá uma corzinha avermelhada, né? E dá um saborzinho especial também, eu adoro. Mas como eu disse, usa o que você tiver em casa, tá bom? Não tem regra aqui. Só precisa tá bem temperado. A ideia é que a gente deixe, eu vou adicionar aqui todo o molho. Vou adicionar o hortelã também, picadinho, tá bom? E a gente vai deixar isso aqui por bastante tempo. Bastante é tempo não, né? Por alguns minutos, eu vou até marcar pra ver. Porque eu nunca sei, viu gente? Eu faço tudo no olho aqui em casa. Então eu não sei quanto tempo leva pra fazer as coisas. Eu simplesmente vou fazendo, tá bom? Vou deixando cozinhando, mas vou até marcar pra deixar descrito na receita aí pra vocês. A ideia é que a gente adicione o molho e, aqui eu vou usar, tá vendo? O molho que tava lá com o meu tomate pelado. Vou adicionar agora o meu tomate pelado em cubos. Então o que importa é essa carne ficar realmente bem temperada, bem gostosa. Coloquei até esses galhinhos aqui da hortelã. Eu vi a minha mãe fazendo isso, né? Ela colocava o galho inteiro e depois ela tirava, obviamente. Ninguém vai comer esse galho, tá certo? Mas é só pra, enfim, deixar aqui trazer mais sabor. Mas no final a gente vai tirar. Canela em pó. Adoro usar canela em pó com molho vermelho. Acho que super combina. Você também acha isso? Eu boto. Canela em pó. Fica tudo de bom. Eu vou botar também uma pimentinha calabresa. Pra dar uma picânciazinha. Eu gosto. Porque na verdade a pimenta do reino, ela não tem picância, né? Ela só aguça o sabor, assim, do alimento. Mas não é picante. Então se você gosta de um alimento mais picante, que o molho fique um pouquinho mais picante. A ideia é que você utilize alguma outra pimenta que traga isso. Eu gosto aqui em casa de usar a pimenta calabresa, tá bom? Se eu tivesse uma passatazinha de tomate, jogaria aqui com certeza. Mas não tenho. Então a ideia é que a carne aqui, com esse molho, vá pegando um saborzinho. Daqui a pouco eu vou dar uma provada pra ver como é que tá de sal. Mas como tem bastante carne até, eu vou colocar um pouquinho mais de sal. E pimenta do reino. E agora eu vou simplesmente tampar e deixar isso aqui cozinhando por um tempo. De vez em quando eu venho, dou uma mexidinha. Mas aqui ele vai ficar apurando o sabor, tá? Esse caldo vai ficar aí, ó, borbulhando e apurando o sabor da carne. É como eu falei, gente. O segredo da lasanha de berinjela tá muito no molho que você faz. Tá no quão gostoso, encorpado esse molho vai ficar. E outra coisa, outro detalhe. A gente não quer também um molho muito cheio de água. A gente não quer. Aqui você vê que não vai ter muita água. Pra quantidade de carne que tá sendo feita, não vai ter. Eu não adicionei muito caldo, muita água. Eu não adicionei. Adicionei basicamente o que tava dentro da latinha do tomate pelado. E o resultado que a gente quer aqui é um molho mais sequinho mesmo. Eu não quero muito líquido. Porque eu já sei que a minha berinjela em si já é um legume que tem um pouco mais de água. A gente vai ter o pulinho do gato daqui a pouco em relação ao que a gente vai fazer com as fatias da berinjela. Pra tentar que ela não deixe tanta água ali dentro da lasanha. Mas uma das coisas é você já adicionar um molho mais encorpado com menos água, tá certo? Então é isso. Vamos tampar a nossa panela aqui. E enquanto essa carne vai cozinhando aqui, esse molho vai apurando, a gente já vai fatiar a nossa berinjela. Vamos nessa? Vamos tampar. E deixa aí cozinhando. Vamos pra berinjela agora. Bom, aqui com as nossas berinjelas, o que a gente vai fazer? Eu particularmente vou usar esse aparelhinho daqui, que é o que a gente chama de mandolinho. Eu sempre fico na dúvida. Mas é mandolinho o nome. Que é basicamente uma lâmina, tá vendo? E ela permite que a gente faça fatias bem finas. Paula, não tenho nada disso em casa. Não tem problema. Você só vai vir com a faca mesmo e vai tentar fazer fatias bem fininhas. E dá super certo. Às vezes eu faço, às vezes eu nem utilizo isso daqui. Eu particularmente gosto de utilizar a berinjela com casca mesmo. Mas eu gosto de tirar... Gente, isso aqui assim, eu não vi em nenhum lugar não, tá? Eu particularmente gosto de fazer isso só pra que não fique uma fatia inteira, inteira com a casca. Eu gosto de tirar essa e essa parte daqui, ó. Tiro só assim essas duas partezinhas da casca. Porque aí agora a casca só vai ter na lateralzinha da berinjela, entendeu? Entendeu o que eu falei? Bom, então com a nossa berinjela aqui, a gente vai basicamente passar no mandolinho. Tá vendo como a fatia sai bem fininha? Sai bem fininha. E aqui vai ser até legal pra mim porque assim, eu tô com pouca berinjela, então vai render mais. Mas eu podia fazer na faca? Poderia, sem problema algum. Tem até pessoas que perguntam assim... Ah, Paula, o que você faz com a berinjela pra ela não ficar amarga? Faço nada. Eu particularmente não faço nada. Eu gosto do sabor da berinjela do jeito que ela é. Eu acho que a questão é não usar a berinjela verde, tá certo? Porque eu acho que às vezes a berinjela estando muito verde, que ela deixa um saborzinho amargo. Mas se ela tiver mais madurinha, olha, não fica amargo não. Não fica amargo, tá bom? Ó, aqui eu fiz assim, ó, com a fatia bem fininha, tá vendo? Fazendo ali com esse apetrecho aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês cortando na faca, mesmo que dá certo, ó. Essa é uma faquinha de serra normal que eu tô utilizando. Aí claro que o corte não vai ficar super fininho. Mas ainda assim vai ficar bom, tá vendo? Tá excelente. Gente, eu às vezes faço até cortes um pouco mais grossos mesmo do que esse. Mas como eu fiz o corte primeiro com esse aparelhinho daqui ficou bem fininho, vou tentar fazer com as outras também, assim, bem fininho. Mas nem precisa ser tão fininho assim, nem precisa. Ó, berinjelas aqui então devidamente fatiadas. Como eu disse, não precisa ser tão fino. Pode até ser um pouquinho mais grosso do que isso aqui, sem problema nenhum. Vou só, ó, olhar o nosso molho aqui, como é que tá. Eu particularmente já provei. Ó como ele tá sequinho. Não tem muita água, tá vendo? Não tem muito líquido, tem pouco. Já provei, tá gostosinho. Já corrigi o que precisava ser corrigido. Coloquei um pouquinho mais de páprica, um pouquinho mais de pimenta. E agora eu vou desligar. Desligar. Deixa ele aí. E vamos nos concentrar aqui na nossa berinjela. Caiu um pouquinho de água aqui na frigideira. Deixa eu só enxugar. Porque agora, gente, vem um pulo do gato. Do que a gente vai fazer com essas fatias. Ó, eu vou ligar aqui o nosso fogo. Fogo médio, tá? Não precisa ser fogo alto, não. E o que a gente vai fazer aqui é como se fosse grelhar essa berinjela dos dois lados. Mas observe, é sem nada na frigideira. Mesmo que não seja uma frigideira antiaderente muito boa, não tem problema. Você não vai colocar nada. Não é pra ter azeite. Não é pra ter nada. A gente só vai fazer ela grelhada dos dois lados. Então deixa aí alguns segundinhos de um lado, alguns segundinhos do outro. E vamos reservando essas fatias. Qual é o objetivo desse passo aqui? O objetivo é que essa berinjela perca o máximo de água. Que ela já fique mais sequinha. Porque aí na montagem da nossa lasanha, com o molho mais encorpado, sem tanto líquido, com ela também, com menos água, já com a fatia mais sequinha, o resultado final da nossa lasanha vai ser uma lasanha sequinha. Sem tanto líquido assim. Porque como eu disse no início do vídeo, eu sei que esse é o problema da maioria das lasanhas de abobrinha e berinjela. Elas geralmente ficam cheias de líquido. Então já faz tudo sequinho. Já faz esse passo aqui com as fatias pra que elas já fiquem sequinhas, tá certo? E é um minutinho mesmo, menos de um minutinho de cada lado. Quanto mais fininha ela tiver, menos tempo vai ser, tá certo? Eu já vou virar aqui. Eu já vou virar aqui as nossas fatias. Quanto mais fininha ela tá, menos tempo ela vai precisar de um lado e do outro, tá? Então é jogo rapidíssimo aqui, tá certo? Só pra ela dar uma secada. E mais uma vez, lembrando, sem nada, sem nada de adição de gordura nessa frigideira. Pronto, aí eu vou tirar aqui, tá vendo? É só pra ela dar uma secada mesmo. Vou separando aqui no prato e aí, gente, eu vou fazer isso com todas as fatias. Prontinho! Últimas fatias de berinjela já, ó. Grelhadinhas dos dois lados. Vou colocar ela aqui no meu pratinho. Tá vendo, gente? É só pra dar uma secadinha assim mesmo. Ó, você vê, sem azeite, sem nada. Eu não temperei, tá certo? Porque o meu molho já tá muito bem temperado. Já vai vir o queijo aqui nas camadas, que já vai dar também todo um sabor, né? Um queijinho mussarela de boa qualidade também vai dar um ótimo sabor. E só vou finalizar com as ervas mesmo. Vamos pra montagem da nossa berinjela, então? Vamos finalmente pra parte final. Agora eu já tenho o meu molho pronto. Provou o molho. Tá gostoso? Tá encorpado? Gente, lembre que ele... Ó o meu garinho de hortelã aqui. Achei um segundo, vou deixar aqui separadinho. Lembre que o molho é um pouco da estrela do negócio. Então tem que tá muito gostoso, muito suculento e sequinho de preferência. Não pode tá um molho muito aguado. Tô aqui com o meu queijo mussarela. Pega um queijo mussarela de boa qualidade, que seja realmente gostoso. Eu acho que a qualidade da matéria-prima inicial é importantíssima pra que a lasanha saia boa. E aqui as nossas fatias, que cá entre nós tá até... Ave Maria, tá um papel isso daqui precisava, tá tão fino assim. Paula, não precisa, gente. Eu geralmente corto na faca e fica um pouco mais grosso. Mas foi até bom, porque como eu tava com três berinjelinhas piquititicas, vou dizer que ter cortado assim vai render. Então vai me ajudar a fazer algumas camadas a mais do que eu conseguiria fazer se eu cortasse tudo na faca. A gente vai começar aqui com uma camada de molho, tá certo? Então vamos distribuir. Eu podia usar um refratário talvez um pouquinho menor do que esse. Eu acho até que com esse daqui eu vou conseguir usar toda a minha carne moída. Então a gente vai começar fazendo uma camadinha pequena, fina, tá certo? Primeiro do molho. Espalhei o meu molho aqui embaixo. Agora vamos para uma camadinha de berinjela. E aí a gente vai fazer isso até o final, alternar camadas de berinjela com camadas de molho com camadas de queijo. E a gente vai fazendo dessa forma até o final. Beleza? E agora vamos para uma camada aqui de queijo. Deixa eu pegar uma quantidade aqui boa de queijo. Vou montar essas camadas e aí no final eu mostro para vocês como é que geralmente eu faço o topo da minha lasanha, tá certo? Como é que eu deixo o topo. Jogo umas ervinhas, jogo um orégano, que eu acho que dá um tchan legal. E a gente vai com mais uma camada de queijo para gratinar no final. Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos agora para a nossa última camada, certo? Da lasanha. Eu gosto até de deixar a última camada, na verdade, de molho. Mas aqui a gente vai fazer a última camada com as fatias de berinjela em si. E vamos colocar parmesão por cima, então ao invés de finalizar... Você pode finalizar com a mussarela, quer usar só a mussarela? Pode finalizar com a mussarela. Mas aqui como eu tenho um parmesão ralado, eu vou utilizar o parmesão, tá certo? Então, ó, cobrir tudo direitinho. Essas aqui estão um pouco mais grossas, vou comer a parte, tá bom? Não vou botar aqui na minha lasanha, não. E aí a gente vai finalizar agora, vamos finalizar com parmesão ralado. Poderia ser... pode ser o queijo da preferência, que se você até quiser usar outro queijo... Eu gosto de colocar dois queijos diferentes, sabe? Colocar a mussarela no meio e colocar o parmesão. Ah, e aqui eu quero até... Aqui eu quero até trazer um detalhe pra vocês, que é... Paula, mas você sempre fala muito pro público de emagrecimento, né? Mas e essa lasanha aí de berinjela? Dá pra ser pra quem quer emagrecer? Tem queijo mussarela, e aí? Queijo parmesão, que é queijo que tem um bom teor de gordura. Melhor usar ou não usar? Seguinte, pessoal. O pulo do gato tá aqui. Quem é meu aluno e meu paciente sabe que quem quer emagrecer, a gente não precisa tirar tudo que é carboidrato e gordura da alimentação. A gente pode fazer refeições que tenham uma pitadinha a mais de um ou de outro. Então, nesse caso aqui, essa lasanha é muito legal pra exemplificar isso. Por quê? Porque eu tirei a massa, que seria um alimento que teria muito carboidrato ali, e substituí por um legume, pela berinjela, que tem muito pouco teor em carboidrato. Observe que no meu molho até, eu já fui um pouquinho mais econômica na gordura. Só botei um fio de azeite, pode utilizar uma carne magra, como o patinho, esse é fazer um molho maravilhoso. Então, basicamente, a gordura que vai entrar aqui nessa lasanha é principalmente vinda do queijo. E como a gente tem praticamente nada de carboidrato, tá perfeito. Um pouquinho mais de gordura, menos de carboidrato, e dá certo no final das contas. E pra gente finalizar aqui, vou botar um pouquinho de orégano ralado, tá? Pra dar aquele cheirinho delicioso, aquele sabor delicioso. Eu adoro. Se você tiver um manjericão desidratado aí também, você pode colocar. Observe que como o meu molho, eu já fiz com um bom teor de sal, ele tava bem temperado, eu não coloquei mais tempero nenhum, eu não temperei as fatias de berinjela com sal, com pimenta do reino, mas você pode fazer isso se você quiser. Então aqui eu basicamente fiz um molho bem temperado, usei um bom queijo mussarela, porque isso aqui já vai trazer sabor suficiente pra minha lasanha. Forno pré-aquecido, tá certo? Deixa eu até diminuir um pouquinho aqui a temperatura dele, foram uns 200 graus mais ou menos. E vamos colocar a nossa lasanha de berinjela no forno. E ela vai ficar no forno provavelmente por uns 30 minutos, por aí 40 minutos. Até eu ver que o topo já tá gratinado e que ela tá bem sequinha. Então todo o molho que tá ali, você vai ver que o molho vai borbulhar um pouquinho. A ideia é que a gente deixe ela secando. Se você fez um molho que tem um pouquinho mais de água, deixa ela mais tempo no forno, deixa ela por uns 40, 50 minutos, às vezes até uma hora. A minha você vê que já tá bem sequinha, bem sequinha. Então eu acho que 30 minutos vai ser suficiente, mas com 30 minutos a gente vem aqui conferir, beleza? E chegou a hora da gente tirar nossa lasanha de berinjela do forno. Ficou lá 40 minutinhos no total, acabei de desligar o forno. E vamos ver como é que ficou nossa lasanha. Olha que coisa maravilhosa esse queijinho gratinado, é tudo de bom. E agora, claro, eu vou levar lá pra mesa pra servir um pedaço, pra gente ver se no final das contas como é que ficou. Ficou sequinha, não ficou? Porque a minha propaganda tá sendo essa, né? Então eu espero que ela tenha ficado bem sequinha. Vamos cortar? Vamos nessa, vamos ver como é que ficou. Deixa eu cortar aqui, né? Gente, esse barulhinho de queijo gratinado, meu Deus do céu. E olha a nossa lasanha. Ó, gente. Ó aqui, tá vendo como não fica muita água? Fica só um pouquinho. Ou seja, se eu quisesse deixar ali uma hora no forno, ela provavelmente não teria nem esse tiquinho aqui de molho. Provavelmente ficaria 100% seco, tá bom? Então o tempo que você deixa no forno também é crucial pra dizer se ela vai ter um pouquinho mais de água ou não. Mas eu acho que nessa quantidade aqui tá essencial. Eu já fiz as primeiras vezes que eu fiz lasanha de berinjela e abobrinha, misericórdia. Eu tirava, subia três dedos assim de água na travessa. Não sei se isso já aconteceu aí com você também. Mas, gente, tá pronta a nossa lasanha. Vou dar uma cortadinha aqui pra vocês verem. Então observe que a berinjela fica super cozidinha e ela super fininha assim, tá vendo? Não fica aguada. E claro, é como eu falei, né? O molho tem que tá bem temperado. O queijo que você utiliza tem que ser de qualidade porque aí não tem jeito. Não tem como essa lasanha de berinjela ficar ruim. Até criança gosta. É só não dizer que é de berinjela. Bota só na mesa e fala lasanha. Tenho certeza que a criançada aí na casa também vai gostar. Espero que você tenha gostado da receita. Agora licença aqui porque eu vou almoçar. E até a próxima. Tchau, tchau. Rapaz, sabe que horas são aqui agora? 16 horas. 4 da tarde, meu amigo. Pense na forma que eu tô. Só faça. Só faça.